Olá pessoal do canal, gente hoje vamos falar sobre um tempero muito importante que a maioria das pessoas usam, que é a cebola. Esse tempero é bem importante, faz toda a diferença no sabor da nossa alimentação, sem falar nas vitaminas que a cebola tem. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como armazenar a cebola por mais tempo e que ela fique bem fácil para o uso do dia a dia, sem aquela correria de estar cortando cebola na última hora, que ninguém merece, nem ficar com a mão suja de cebola na hora que vai sair. É assim que eu faço aqui. Como aqui a gente usa muita cebola, às vezes para não ter o perigo de esquecer na última hora dela, dessa maneira que eu vou mostrar para vocês, fica bem prático e você pode fazer um estoque e ter ali, né, à disposição para quando você precisa. Então eu vou cortar aqui essa cebola e vou mostrar mais ou menos para vocês como eu corto aqui. Eu corto a minha cebola em rodelas, porque eu acho que fica mais fácil na hora de usar. Já cortei a minha cebola, agora eu vou mostrar para vocês como eu vou armazenar ela. Então, gente, aqui ó, no sítio eu sempre tenho esses saquinhos plásticos que facilitam bastante para armazenar produtos no freezer, no congelador da geladeira, fica bem fácil. Se você quiser saber onde compra essas embalagens, sempre nas lojas que vendem produtos para aniversário, né, embalagens para bolos, sempre tem essas embalagens plásticas. Então eu coloco a cebola aqui no saquinho. Sempre procure cortar o tanto que você vai usar para aquele dia. Por exemplo, ah, eu vou fazer um bife acebolado. Você já corta o tanto de cebola que você vai usar naquela refeição. Nada de fazer assim, botar no mesmo saquinho meio quilo de cebola, porque daí você tem que ficar toda hora manuseando a embalagem e isso fica bem ruim para a qualidade do produto. Então você espalha aqui ela bem no saquinho. Tenta tirar o máximo de ar que você conseguir. Ó, aperta bem e torce, tá? Retira todo o ar. Quanto menos ar tiver aqui dentro, melhor é para armazenar ela. Eu vou mostrar para vocês também outra maneira de armazenar embalando a vácuo em casa. Então, gente, assim é o jeito mais fácil, tá? Aí você fecha bem o saquinho, ou dá um nozinho no saquinho, ou usa aquelas tirinhas, né, próprias para fechar aqui. Ó, pronto. Essa é a cebola que eu vou usar em alguma refeição. Então, é a quantidade necessária que eu preciso. Eu vou mostrar para vocês agora outra forma de retirar o ar do saquinho. Então, aqui já cortei outra cebola. Vou colocar ela aqui dentro. Olha só, aqui coloquei outra cebola, tá? Vou mostrar para vocês outra maneira de armazenar também, tirando o ar. Você vai pegar uma vasilha com água, tá? O que que acontece? O tanto de água e o tamanho da vasilha vai depender do tanto que você tem aqui de cebola. Se for um saquinho com bastante, você vai precisar de uma vasilha mais alta e com mais água. Para que essa parte do produto fique todo dentro da água, para poder dar certo. Ó, dá uma separada nela, né? Se você for fazer ela picada, também dá certo, da mesma maneira. Ó, então agora você pega o saquinho, coloca dentro da água. Ó, coloca essa parte profundo da água e deixa a boca do saquinho para fora. Ó, vai ajeitando ela, você pode até espalhá-la melhor se você quiser. Ó, enquanto ela está aqui dentro. Colocou toda ela debaixo d'água. Então, agora você já pode fechar aqui a boca do saco. Ó, vem torcendo, com muito cuidado, né? Para não molhar aqui na parte de cima do saquinho. Ó, gente. Olha como vai ficar. Ó. Bem dizer, ficou sem ar. Pode notar que o plástico ficou todo encolhidinho. E agora eu vou amarrar aqui e já mostro. Ó, gente. Vou amarrar com esse fitilho aqui, ó. Que você compra também nas lojas onde vende a embalagem em plástico. Fica bem mais fácil. Na hora que você for usar. Deixa bem fechadinho. Ó, gente. Olha como ficou essa cebola. Olha a diferença do que a gente fez antes. Ó. Por mais que você tire o ar, sempre fica um pouquinho. Claro que isso não tem muita importância. Mas é bem melhor, né? Quando sai todo o ar. Olha a diferença. Agora eu vou mostrar eles congelados para vocês verem. Ó, gente. Agora, como ela está congelada. Olha a pedrinha que fica. Ó. Essa daqui é mais quantidade, um pouco. Essa é um pouco menos. Aqui tem mais ainda. Para quando eu fizer assim um prato para várias pessoas, né? Eu preciso de mais cebola. E aqui, gente, eu tenho até tomate congelado, também embalado a vácuo. Do jeito que eu mostrei para vocês. Olha que show. Às vezes a gente quer fazer um molho, né? E na hora não tem tomate ou você está na correria. Você já larga dentro da panela. Só retira do saquinho e pronto. A cebola, gente, ela só vai perder a acidez. Ela não perde os nutrientes. Então, fica bem fácil, né? Prático. E você pode temperar a sua comida tranquilamente. Só não dá para usar essa cebola congelada para salada crua. Isso não vai ficar bom. Então, quanto tempo você pode congelar? O bom, gente, é congelar uns 30 dias, tá? Mas tem pessoas que congelam para 3 meses. E tem pessoas que congelam até para mais de 3 meses. Então, vai o que cada um aí acha necessário. Mas eu congelo, geralmente, para 30 dias no máximo. É bom que você pode aproveitar, né? É uma promoção. A cebola barata, você pega e faz um estoque de cebola cortada. O que que acontece? Se você cortou ela em rodela. Ah, Lu, mas eu preciso dela picada e eu só tenho ela em rodela. O que que você vai fazer? Você abre aqui o saquinho. O bom de você usar ela assim congelada e tiver que picar na hora, é que ela não vai arder os olhos, gente. Ela tá congelada. Isso é tudo de bom, né? Então, você vai pegar ela, colocar na tábua. Deixa eu pegar uma faquinha de serrinha que é melhor. Ó, gente. Se você quiser ela picada, você faça isso. Por isso, eu prefiro, né, congelar ela em rodelas. Porque dá pra mim fazer das duas maneiras. Olha só. É bem fácil, ó. E sem nada de chorar na hora de cortar a cebola. Então, tá aí, meus amores, a dica de hoje. Dá pra fazer um estoque bom de cebola aí. E temperar, né, as suas comidas, deixando elas mais saborosas. Beijo e tchau, gente. Beijo e tchau, gente.